A Irlanda tem um ponto muito positivo que eu gostaria que nós tivéssemos no Brasil, que é valorizar a experiência acima do diploma. E mesmo quando a pessoa não tem a experiência, eles são muito abertos a ensinar. Eles não têm preguiça de sentar com você e você não sabe, beleza, vou te ensinar. E eles realmente ensinam sem te fazer sentir vergonha nenhuma. E isso foi algo que realmente eu fiquei muito feliz, colocou o irlandês em si, pelo menos profissionalmente, num palanquezinho no meu coração, sabe?